Filme triste que me fez chorar Meu broto me avisou que ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem quis acreditar Eu vi meu bem encantado com alguém de frente a mim Os dois agarradinhos eu notei A minha melhor amiga me trair Há momentos eu quase morro E no princípio ao fim o filme eu chorei Filme triste que me fez chorar Filme triste que me fez chorar E ao chegar em casa a mamãe via Com meus olhos vermelhos de chorar E abraçada ela eu expliquei Filme foi tão triste Que eu chorei Filme triste que me fez chorar 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 Obrigado.